Tchu 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 Soca cuff! 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 Força no grelhinho dela! No baile da 17, a novinha se revela Lá no baile do Caixara, a novinha se revela E no baile da Tijupa, a novinha se revela Só com força no grelhinho dela Toca com força no grelhinho dela Toca com força no grelhinho dela Soca com força com força no grelhinho dela Soca com força com força no grelhinho dela Soca com força no grelhinho dela Soca com força no grelhinho dela No baile da 17, a novinha se revela No baile do Caixara, a novinha se revela E no baile da Tijupa, a novinha se revela Soca com força no grelhinho dela 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 Soca com força no grelhinho dela